Nesse mês de setembro, a MP Móveis Paranaguá preparou ofertas inacreditáveis para o seu lar. Esse lindo guarda-roupa cubo a seis portas, só R$ 339,00 à vista. Box casal ortopédico, só R$ 299,00 à vista. Essa linda cômoda com sapateira, só R$ 199,00 à vista. Crediado em até 24 vezes sem entrada. MP Móveis Paranaguá, aqui, todo dia é mais barato. Móveis Paranaguá